Boa noite a todos. A partir de hoje, até as eleições, nós vamos aqui estabelecer uma rotina, todos os dias às 20h, até 20h15, 20h20 no máximo, fazer uma live. Lógico, para contrapor fake news, para mostrar o que o outro lado está fazendo. Como, por exemplo, o nosso querido aí, Fernando Haddad, ele já mudou as cores do seu partido, não tem mais vermelho, agora é verde e amarelo. Ou seja, um autêntico camaleão. Passou a defender a família, coisa que ele atacava lá atrás, enquanto ministro da educação. Vocês lembram do famigerado Kit Gay, que ele agora nega, diz que não existia, mas não tem como negar. Tanto é quando nós descobrimos, no final de 2010, no início, então, de 2011, que começou uma nova legislatura, houve uma pressão muito grande, deputados evangélicos, católicos, entre outros. E, de modo que a Dilma Rousseff, você lembra das imagens, né, mandou recolher o tal do Kit Gay, Dilma mandou recolher, dizendo que era inadequado. E agora o Haddad diz que nunca existiu isso daí. Ele apagou da sua página oficial a nota de apoio ao governo maduro da Venezuela. Tirou fora. Não tem mais a nota de apoio ao governo maduro. Ele defende, agora, posse de arma de fogo. Tá vendo só? Daqui a pouco ele vai dizer que é Bolsonaro 17. Tirou Lula de sua campanha. Na página oficial, tínhamos três fotografias, né? Ele, a vice, Manuela D'Ávila, do Partido Comunista do Brasil, e Lula. Não tem mais essa foto. A foto é apenas ele, agora, e Manuela D'Ávila. E tava no slogan, né, Haddad é Lula. Não está mais no slogan, Haddad é Lula. Tirou fora também. Também, né, ele não vai mais visitar o presidiário. O Lula, eu não sei se, pra amenizar tentar ganhar votos, o Lula tá ficando constrangido com a visita dele, dada a quantidade de mentiras, né, e o seu fracasso por ocasião das eleições. Mas tudo bem. O que eu quero hoje falar com vocês aqui? Como da nossa parte não tem fake news, tem a verdade acima de tudo, nós vamos tocar em alguns itens do plano de governo do Haddad, do PT. E você tira suas conclusões. O plano de governo dele tá na internet. Você anota aqui apenas a página, né, que eu vou tocar uns 10 itens, e depois você vai lá confirmar a veracidade e ver se esse partido, se esse candidato, defende realmente a democracia, a liberdade, a família, a liberdade de imprensa, entre outras coisas. Então, primeira coisa, aqui na página 41, o Haddad diz que vai criar imposto sobre exportação. Ou seja, quer que o Estado arrecade mais naquilo que nós exportamos. Aí, basicamente, em grande parte, é o que se produz no campo, chamado comódice. Então, tudo que nós exportamos no campo, ele quer criar um imposto a mais de exportação. Bem, logicamente, o que nós produzimos vai chegar mais caro lá fora, perdendo a competitividade. O Estado não pode continuar sendo uma máquina de arrecadar e penalizando quem produz. Está aí na página 41. Na página 16, agora, nossos amigos da imprensa, em especial aqueles que não gostam de mim, é todo direito de você não gostar de mim. Mas, você não pode fugir da verdade. Está aqui na página 16. Implantar mecanismos de regulação da imprensa e internet. Está bem claro aí? Regulação da imprensa e internet. Você sabe o que é isso. Qual a imprensa de Cuba? Qual a imprensa da Venezuela? Da Coreia do Norte, cujo candidato a vice, Manoela D'Ava, do PCdoB, morre de amores. Inclusive, quando morreu o pai do Kim Jong-un, o PCdoB mandou uma nota de pesar e choraram copiosamente a morte lá do ditador norte-coliano. regular a imprensa e a internet fica difícil. Mais ainda, nas páginas meia dúzia e quinze, promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder da investigação do Ministério Público Federal. Sem comentário, é o fim de operações como a Lava Jato. isso está na proposta então de governo do senhor Haddad e nas páginas meia dúzia e quinze. A gente fala, nós falamos em reduzir o número de ministérios até para reduzir aqui a corrupção do nosso Brasil e aumentar a eficiência do Estado. O Estado eficiente é aquele que não intervém. E quem realmente produz e gera riqueza não é o Estado, é a iniciativa privada. Então, aqui nas páginas 19, 20 e 55, criar seis novos ministérios. Tudo que tem Estado de secretário hoje em dia seria então ministérios. Então, o PT propõe aqui nas páginas 19, 20 e 55, criar seis novos ministérios. Esse é o governo Haddad. Aqui não é fake news, não. Está no prédio de governo do PT. Na página 33, você que fala em violência, é você que não aguenta mais tanta violência, que está preocupado se teu filho vai voltar do estudo à noite, ou da casa da namorada, do namorado, são e salvo para casa. diz aqui na página 33, no plano de governo do senhor Haddad, reduzir a massa carcerária do Brasil através da liberação de presidiários. Obviamente, tem que discutir aqui, né? Por mim, isso aqui, lógico, jamais existiria isso aqui. Que tipo de criminoso ele quer botar na rua? É um caso a pensar. Por exemplo, aqui onde eu moro, aqui em Barra da Tijuca, o ano retrasado, 400 estabelecimentos comerciais fecharam por causa da violência. Roubo, basicamente. Será que quer botar ladrões na rua? É um estímulo à violência. É o estímulo à criminalidade. Você tem que punir. Não interessa o cara cometer um furto ou um roubo. Tem que ser punido e ponto final. O homem só respeita o que ele teme. Se é para botar na rua todo mundo e pratica esse tipo de crime, vão prender apenas quem pratica o latocínio? Quando estiver furtando teu carro, roubando, não vai para a cadeia. Só quando te matar, só quando matar alguém? Vamos esperar matar alguém para prender esse elemento? Deixo claro, tem um projeto recentinho copiado da legislação americana. Lá, três crimes. Furtou uma bicicleta, roubou um celular e roubou um carro. Em muitos Estados americanos, a pena é de 25 anos sem progressão. A minha proposta aqui, 10 anos. Você, muitas vezes, toma conhecimento que prendeu um cara e cometeu um crime bárbaro. Daí vai ver a ficha criminal dele. Tem 20, 30, 40 passagens pela polícia. Será que furtar vai virar aqui, quem sabe, uma forma de trabalho? Porque não tem prisão, não tem punição. Bem, está aqui na página 33 do Plano de Governo de Toradate. Outra proposta dele aqui, desmilitarização das polícias. Com toda certeza, se você desmilitarizar as polícias, a violência vai crescer. O próprio homem fardado já é uma forma passiva de alguém cometer um crime naquela região. Todo mundo estiver apaisando, como ele quer desmilitarizar aqui, com toda certeza a violência vai crescer assustadoramente. E para combater a violência? Acredite se quiser. a desmilitarização está na página 31, essa é na página 54. Você está sentado aí? Está sentado, tranquilo? Então, para diminuir a violência, ele vai propor iluminação de LED todas as ruas do Brasil. Está ok? Então, iluminação LED nas ruas das cidades para diminuir a violência. Está ok? Parece que durante o dia no Brasil não tem crime. É uma piada isso aqui. Vamos continuar aqui. Esse aqui é complicadíssimo, em especial para quem produz algo no Brasil. Esse herói que é o empresário, o comerciante, o agricultor, o empreendedor, ele quer a valorização de sindicatos. Nós acabamos com o imposto sindical. Então, a previsão é que os sindicatos deixem de arrecadar em torno de 3 bilhões de reais. Bem, se ele quer valorizar os sindicatos, está na cara que ele quer a volta do imposto sindical, talvez com outro nome. E os sindicatos do Brasil? Tem os bons sindicatos? Tem. Mas, como regra, está sempre aí para atazanar a vida de quem produz. Isso aí, os sindicatos travam a geração de empregos. Nós defendemos direitos trabalhistas. Ninguém quer aqui, por exemplo, acabar com a estabilidade do servidor, que já tem esse fake news contra mim. Ninguém quer isso daí. Mas, valorizar os sindicatos, no meu entender, é estimular o desemprego no Brasil. Esse também, esse anterior aqui, desculpe, aqui, está na página 40. Agora, uma outra proposta aqui do plano de governo do senhor Haddad. Página 32. Essa aqui também é de lascar. Página 32. Promover a descriminalização das drogas. Imagina, tu vai na praia, está o pessoal consumindo droga à vontade lá. Você vai num banheiro do aeroporto, tem alguém lá da empresa aérea fumando cigarrão de maconha. Daí, você vai entrar no avião e ele está lá. Pelo amor de Deus. No Uruguai, que há pouco tempo, lá com o presidente Mujica fez isso, só aumentou a violência. Da nossa parte, não a descriminalização das drogas. Ninguém quer perseguir o usuário nem botar o usuário na cadeia. Mas, nós temos um plano baseado na DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sediado na cidade de Dourados. Eles fazem um excelente trabalho junto à fronteira. O Exército Brasileiro, em especial, pode fazer algo parecido, mas precisa de uma retaguarda jurídica e de meios para tal. Podemos fazer isso, com toda certeza, o Parlamento vai nos dar essa retaguarda jurídica, essa segurança jurídica e os meios para controlar, então, não dá para você selar de vez, são 17 mil quilômetros de fronteira, mas dá sim. Com o Exército Brasileiro, bem conversado, quem dá missão dá os meios, dá para a gente colaborar na entrada de drogas, armas e outros ilícitos pela fronteira. Página 11, essa aqui também é outra proposta de arrepiar os cabelos, né? Criação do Conselho de Defesa onde os países da América do Sul se tornariam aptos para resolver os próprios conflitos. existe uma ameaça avelada, sim, de verdade, houve por aí para os Estados Unidos, gostaria de intervir na Venezuela, tá ok? Existe essa possibilidade remota, mas existe e a proposta do PT é que é a grande pátria bolivariana, né? Onde nós resolveríamos nossos problemas internos e qualquer ameaça a qualquer país de uma potência de fora, estaremos unidos, então, para evitar essa interferência. Eu quero deixar bem claro que em dezembro de 2014 em Quito foi criada então a Real Academia de Defesa Sul-Americana. Eles realmente fazem as coisas acontecer. Foi criada a Real Academia de Defesa Sul-Americana em Quito em 2014 lá na UNASUL UNASUL que é o nome de fantasia do Fora de São Paulo. Então, América do Sul é uma grande pátria. Qualquer problema com um país qualquer aqui o problema de todo mundo. Como, por exemplo, o da Venezuela. O objetivo é defender a Venezuela. Tem muita coisa, mas está acabando aqui. Página 56. O ITR, Imposto Territorial Rural, terá caráter progressivo. Ele quer ampliar, inclusive, as demarcações de terras indígenas. Então, Imposto Progressivo, o próprio nome diz por si só. o cidadão aí, o homem, a mulher que tem uma fazenda, uma grande fazenda, ele está produzindo. Se nós não produzimos soja, por exemplo, em grande espaço de terra, ele vai produzir como? Através do MST? É complicado a situação. Implantação, novas terras, ampliação das terras indígenas. É outra questão. Só a reserva Yanomami, ela tem duas vezes o tamanho do Rio de Janeiro para aproximadamente nove mil índios. Vamos ampliar isso aí? Sem dizer que lá temos uma das terras mais ricas do Brasil. Isso é na página 56. Na página meia dúzia, estabelecer novo processo constituinte para aumentar o poder do Estado via democratização das estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público. Bem, o pessoal do MP, do Poder Judiciário, vai lá na página na minha dúzia e analise a proposta do Haddad caso ele seja presidente. Acabou. Amanhã tem mais. Vamos conversar o que é melhor para o Brasil. E agora você só tem duas opções, Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad. de você decida em quem votar. E eu peço a todos que votarem em mim que se mantenham mobilizados. Vamos realmente trabalhar mais ainda em especial na última semana, no dia das eleições, para a gente botar uma grande vantagem de modo que nós tenhamos como garantir a nossa eleição. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração e pela confiança. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um abraço.